Boa tarde povo, seguidores que acompanham o nosso canal, hoje estou aqui em uma localidade diferente Para que os meus pais moram na localidade chamada Curral Novo, onde nasceu minha mãe, casa que era do falecido dos meus avós Vou mostrar um pouco aqui o rastro da chuva, velarinha de cor de frutãio, o sertão está chovido, o sertão está bonito Tudo verdinho, tudo fresquinho, paisagem, o sertão, estrada do Juá, que é a estrada do sítio do Tomás Vamos dar uma caminhadinha, mostrar um pouco da paisagem, do sertão O vento, o vento é danado hoje A chuvinha está se preparando O lado do Monte Santo, já chove, graças a Deus, já está chovendo O sertão continua verde, graças a Deus Aqui um pézinho do Tomás Torre Aqui a favela, que gosta mais do que Cansansão Tem muita favela Essa localidade Para onde eu moro tem mais Cansansão, favela é pouco Uma garisca, está florida E belezinha Lá no fundo, Serra da Tromba Uma garisca, tem muitos tanques, pegou água E ao fundo vem chuva Ao fundo a chuva já está se preparando Tem cabra ali Está vindo para o chiqueiro Chique-chique Chique-chique Frutinha do Chique-chique Comi muito suave Pão 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 Aqui é o tanque da lagoa Tem muita água Caça os agrilos Tem bastante água Vamos ver se está fundo para jogar uma pedra Tá fundo. É o barrilho. Muita água também, graças a Deus. Choveu muito. Muita água também. 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 Um abraço para todo mundo. Curta, comente, deixe sugestões, reclamações, críticas. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Se Deus nos permitir. Fui. Tchau.